Aqui em casa chegou umas coisas bem bacanas E eu tô aqui pra mostrar pra vocês Chegou lá em casa, foi essas belezuras aqui Foram adesivos que eu comprei aqui na Shopee Que depois eu vou deixar tipo um negócio assim Ah, depois eu vou mostrar na tela Que é tipo 20 cartel por 10 reais Eu achei muito barato Principalmente esses que são bem famosos na Coreia Então eu peguei pra mim E descoloramos os sketchbooks Então eu vou abrir pra vocês verem Aqui eu vou mostrar os primeiros E meu desculpa pela câmera, fiquei tremendo muito Que eu vi que o último vídeo ficou tremendo Até que eu fiquei toda de ver Mas enfim, eu tô aqui pra mostrar Primeiro esse aqui Da coelhinha, da gatinha Strabi Punk Foi um dos meus favoritos Catinha Gamer Bem lindinho Esse do gato laranja Bem bonitinho também Eu acho que todos são bem bonitinhos E eu não sei se é por causa da câmera Mas ó, dá pra ver que tem um brilho Olha que todos são assim, ó Pronto, aqui na luz fica bonito Ó, dá pra ver Olha que o brilho É assim que tem um brilho, gente Aí, sem spoiler Tá no chão Ó meu Deus, ficou no chão do adesivo Tem esse Aqui de coelhinhos Com vegetais Ui, tá de fuma de cabeça O outro vale tá certo Eu vou só vender os vegetais Tem esse aqui da coelhinha rosa Cor de lá Minha do Blackpink Esse aqui da Liga do Torcida Também é outro que eu gostei bastante Lembra que são sortidas Tipo, virilhante que ganhou de golfinho Gente, ganhou de sushi Ganhei esse Eu não ganhei nem de golfinho e de sushi Que era esse que eu mais queria Fiquei bem óbvio e fiquei feliz Esse aqui da Cachorrinha Camping Vários temas Vídeo que acordo com a cartela Aqui da Cachorrinha Atista Um dos meus favoritos Aqui ó O da Coelhinha Tirações Bonitinho Tem até uma da Alice Nos Pais das Maravilhas Só que é Tons mais pastéis Em vez de ser vermelho ou é rosa Esse daqui Que foi um dos meus favoritos também Que é o leãozinho tomando banho Tem mais desse leãozinho Que é essa da Fadinha Que me lembrou muito Era do Lipeel Cookey Do Cookey Entendeu? Os visuais Elas são meio parecidas Essa daqui Que me lembra muito De digitar o circo Sério Não dá pra dizer Que isso daqui É a Coelhinha Pomi Não Tipo assim A parede de coelhinha Igual assim É a Coelhinha Gostei Minha mãe Minha mãe olhou rápido demais Eu acho que fosse outra coisa Tem esse aqui Que é a Espana Branca de Neve Aqui do Coelhinha Sport Esse daqui Da minha mãe Diz Daqui a pouco É por causa Que eles são maiores também Porque tem um pãozinho Não julgo Eu também gosto de pãozinho Mais coelhinho Só que dessa vez São coelhinho fruto Aqui com coelhinho Pêssego Laranja Que a minha mãe Achou que fosse Uma cera esmagada Esse daqui Que é de docinho Bem lindo Só achei muito pequeno Os adesivos Se fosse um pouquinho Mais Eu ainda gostei Foca Pronto Focou E essa daqui também Que tipo Olhando de longe Parece muito Que tá tudo borrado Mas acho que tipo Se tirar os adesivos Fica mais Bonitinha a forma Peraí Fala meu Tá focando não Acho que vou ter que focar aqui Pronto Consegui mostrar Esse daqui É um tema bem parecido Com esse daqui Ó Esse bem parecido Esse aqui E esse aqui Que são ambusões de doce Só que esse é um pouco maior Ui foca E esse último aqui Que é o mesmo Do leão Não tomando banho Só que dessa vez Moranguinho São com moranguinhos Então gente Se eu acho Que valeu a pena Eu acho que valeu a pena Que eu já vi Tipo Esse por bem Mais caro Mas tem umas coisas Que eu acho Que poderia melhorar Tipo Recorte Mais Tipo assim Que essa Desse não tá Bode Então meu Que corta um pouquinho Da imagem junta Fica meio esquisito Entendeu E que também Eu já desse Fosse um pouco maior Se bem que Geralmente Tipo gente Botando tipo Naqueles fotocard De idol De kpop Então meio que assim Eles são feitos Pra ser pequenininhos Mesmo Já que geralmente São pequenininhos Mas que são sortidos Então você pode Receber um diferente Do meu Se você for comprar Mas como eu tenho Uma coleção de adesivos Acho super valável a pena Meu pai comprou Um sketchbook Pra mim Na Amazon De natal Porque eu já termine Aquele outro Aqui Eu estou Peguei esses Pra decorar A capa dele Aqui ó Que tem alguns adesivos Mas eu queria Alguns pequenininhos Pra decorar também Então eu acho Melhor Vocês Eu recomendo Eu acho Seria bacana Se vocês Combrassem Principalmente Se vocês gostam De kpop Eu vejo Que tem alguns Escritos Meu que São kpopero Assim Fão muito Fã de kpop São não Mas tem Uma ou duas Músicas que eu gosto Daí quando eu era menor Eu era muito fã Da twice É um jogo Melhor das músicas Twice Twice é vida Deve se perguntar Por que Eu quero capturar você Eu explico Um conto tão antigo Humanos e monstros Reinação na terra Mais um dia Rassassados Começaram uma guerra Os humanos Venceram Os monstros Cederam E fomos selados Por forças De marcos Mas podemos retornar Paciência Bravura Gentileza Justiça Perseverança Integridade E a última então Está contigo A determinação Venha o humano Conhecer o subsolo Uma longa jornada Com amigos novos Se puder fazer Não é como se fero Então comece a balançar Os seus ossos Eu vou ser